Agricultor Iasuku Maununot, la vela transporta batar toneladas hat para mercado, também condição estrada at. Batar toneladas hat, o se agricultor cira Iasuku Maununot, tem que iraito o foco, também de condição estrada at. Estrada o se suco maununot, mas é na roja-vila-ho distância, quilômetro lima. Residente Denise Dejijus declara Iatinankoto de Inia Batar, toneladas hat, níveis raíhos uma saifou. No labile ato transporta mai mercado, tamba labile ato transporte. Inakoto de Inia-to-acht, o Deckard tem uma saifou, enquanto a xeacuidauroba, tom de torno hirama saifou. O quê? Hirama saifou? Quase quatro toneladas. O que é sois a saifou? Saifouk, estrada. E a batar, né, batar? Tamba ato transporte ato transporte, mas é a batar, tem que iraito o 그랬or da agricultura, né. Nésia, se a konisáu. Se fez suco monu no Valenti Bianco, até tem laus de problema a estrada, mas vem mota maulio, ameaçado para a comunidade de Sernia, movimentação, banjira e tempo udã. Valenti Bianco recomenda para a goberno a tua estrada no construir ponte e da iha mota maulio. O líder comunitário é carregado, se veja a minha condição, que é a sua vida, a liga a estrada, a ponte, tem que ser de uma ponta. E a tinta, região rua Sanulo Resinem, companhia L Unipessoal, Adia Ona, na estrada, o semente, quilômetro lima, mas ela finaliza, não abandona agora. O presidente da autoridade do município, Manuela Giorgina Bukar Kortrel, se cria o encontro com o comunidade de Monon, ato no nível de Hatene, também são projetos abandonados. O projeto é abandonado, em 2026. Também não é uma unha ouça para o chefe do suco, que precisa ir ter participação, em 2016. Também não é uma que precisa ir ter contribuição, ir ter participação, ato no meio, projeto é abandonado, até o final. Enquanto o suco Monon, e a aldeia Moçuca, a aldeia Aileu, mamalau, a total população, e a aldeia Aileu, se não lhe resina, não é uma que ainda atos tolou, nem lhe resina 5. O senhor é o nome da Napoleão Sabear, vai até o tele. Hai, desde os pedidos, a todos os detalhes da informação, a todos os factuais, que todos vocês se inscrevam, e a todos os notificações, ou a todos os comentários, e a todos os comentários, e a todos os comentários. Certo.